E aí galerinha fofinha, e caramba, chegamos a mil inscritos, pra muitos parasse pouco, mas foda-se, tu felizão, vou soltar até foguete Obrigado galerinha, pensando nisso eu decidi fazer uma espécie de especial de mil inscritos, mostrando a vocês meus youtubers favoritos Então se inscrevam, deixa o like e vamo parar de viadice e ora pro vídeo, editor seu corno conformado, solta a intro mais foda do Youtube Impossível começar o vídeo sem falar dessa figura, Everson Zoyo, o cara mais hardcore do Brasil, amo os vídeos dessa porra e os desafios Esse cara é muito foda, as ideias garaio, no aça senhora, bagulho é doido memo, adoro as frases desse cara, ainda mais quando ele tá com o Alec Lembrando galera que essa lista não é do pior pro melhor, é tudo aleatório e sem sentido mesmo Agora vamos com essa lenda dos memes, caracol raivoso, ele é tipo copa do mundo, só aparece de 4 em 4 anos Mesmo assim ele é foda, lendo comentários e conversas alheias, resumindo, é um idiota, por isso amo os vídeos dele, porque me identifico, ou seja, sou um idiota também Agora o cara mais puto do Youtube, Julio Cocello, o cara que mais faz colar no mundo, e o criador da santa, da pura, da mais perfeita atividade entre amigos A maldita copa cirrose, jogo criado pelo satanás em parceria com o cão, que vem influenciando a união dos jovens Porque se você quiser unir uma turma de marmanjo, é só dizer que vai ter coisa errada, mas o Julio é foda A o rebanho de arrombado, como não falar desses cara, Charles e Tiringa, dupla dinâmica da zoeira, adoro esses caras As histórias do Tiringa, me matam de rir, kkkkk Agora eu vou fazer uma pergunta para o Tiringa e pra vocês Em caminho de paca, Tatu caminha dentro? Respondam aí nos comentários, aproveitem e se inscrevam aí, deixam o like Agora vocês aproveitem bem o oxigênio, porque ele tá chegando Felipe Castanhar, o maior ladrão de oxigênio da humanidade Kkk, melhor amigo do Felipe Neto Nossa fui mal agora, é zoeira Canal Nostalgia, foda demais Um dos primeiros canais que me inscrevi na vida Amo muito, pena que quase não posta mais Agora sim, falo sem ter medo, esse sim é meu canal favorito Você sabia, eu amo essa bagaça, desde que eles tinham só 7 milhões de inscritos Agora eles tem mais de 30, e eu com só com mil fazendo maior algazarra dentro de casa Que merda hein, Lucas e Daniel, me emprestam uns inscritos aí viado Fortalece a parceria aí Parceria que só existe na minha cabeça Mas então galerinha fofinha, esse foi um videozinho de hoje Agradeço pelos mil inscritos, e que venha muito mais Se cuida Whindersson, vou passar você seu arrombado Mas aí galerinha, já vai se inscrevendo e deixando o like Porque como minha boca tá frouxa de tanto falar Dá um trampo desgraçado pra fazer essas merdas que vocês gostam Fiquem com Deus e beijos do jovem E aí E aí Tchau, tchau.